A difícil missão de buscar uma recolocação no mercado de trabalho, taxa de desemprego volta a subir no país, mas a falta de qualificação ainda dificulta o preenchimento das vagas. Currículos mais modernos podem fazer toda a diferença na hora da seleção. Novo capítulo, Defensoria Pública de São José dos Campos contesta na Justiça aumento da tarifa de ônibus em vigor desde a última segunda-feira após quatro meses de batalha judicial. Vendas de motos crescem quase 20% no primeiro trimestre do ano, mas econômicas elas se tornam uma boa opção para driblar os altos preços dos combustíveis. A Assembleia Geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, começa em Aparecida com críticas à reforma da Previdência. Tradicional Festa do Trabalhador do Parque Novo Horizonte, em São José dos Campos, celebra o primeiro de maio com a distribuição de uma tonelada de macarrão. Final da Superliga de vôlei, Taubaté abre vantagem e faz 2x1 na série melhor de 5 contra o SESI e está uma vitória do título inédito. Desfile, Marco, o último dia da Festa da Colônia Italiana de Quiririm, evento regado com muita música e boa gastronomia para homenagear os imigrantes que deram origem ao distrito, completou este ano 30 anos de história. Quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. O Banco de Cidade, 2ª edição, já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. No Dia do Trabalho, o Brasil amarga um novo aumento da taxa de desemprego. No primeiro trimestre do ano, o índice subiu para 12,7% segundo dados divulgados esta semana pelo IBGE. Agora são 13 milhões e 400 mil pessoas fora do mercado de trabalho. E a cada dia, essa busca por uma oportunidade se torna um desafio ainda maior. Mas quando existe a vaga, a falta de qualificação também vira outro obstáculo. Com o avanço das tecnologias, os candidatos precisam aprimorar não só no aprendizado, mas também nas novas tendências para preparar o item essencial para quem está em busca de trabalho. O currículo. Veja na reportagem de Rafael Olímpio e Claudinei Salles. Nesta padaria em Taubaté, o padeiro é uma relíquia da casa. Profissionais como o Célio são raros no mercado, viu? Há 15 anos, ele é o responsável por parte da produção do estabelecimento. O ofício é essencial, mas que falta gente para colocar a mão na massa. A gente começou como um ajudante de padeiro e fui me interessando, né? E fui querendo aprender, aprender mais e mais. E a gente chegou hoje a ser um padeiro e também confeiteiro. Hoje está um pouco complicado achar um bom profissional, né? Porque é difícil, porque hoje as crianças, os jovens, vão procurando outras áreas, né? E então fica mais difícil se formar um padeiro, né? Para o gerente da padaria, faltam profissionais capacitados para o setor de panificação. E quando surge uma vaga, é um sufoco para preencher. Hoje a produção do local conta com oito padeiros. A gente incentiva muito esse tipo de profissional. É o que realmente a gente busca hoje. Um grau de comprometimento grande e um profissional bastante atualizado. Está sempre motivado a novidades e coisas diferentes aqui para nós. Profissionais como padeiro e pedreiro são difíceis de se encontrar no mercado. Candidatos com formação superior em nutrição também desapareceram. O posto de atendimento ao trabalhador de Taubaté encontra dificuldades também para preencher vagas em funções que envolvem cargos de liderança. Hoje, três oportunidades estão disponíveis no PAT. Todas para um supermercado que vai ser instalado na cidade. É no setor de perecíveis, caixa, setor de açougue, tudo isso. Mas já está em processo de seleção. E essas vagas pedem experiência na área de supermercado. Para a coordenadora do PAT, a falta de qualificação profissional ainda é um dos principais desafios para preencher as vagas disponíveis. A parte de qualificação é muito importante. É o que a gente informa ao candidato que ele deve buscar cursos e se aperfeiçoar naquilo que ele está prevendo no futuro. Porque às vezes você fica numa ocupação ou outra e você não fica naquela que você pretende seguir. Isso explica o grande número de desempregados no Brasil, que chega a 13 milhões de pessoas. Na região, o último levantamento do Cajete, o cadastro de empregados e desempregados, mostrou queda na abertura de novos postos de trabalho na maioria das cidades. São José dos Campos, por exemplo, encerrou 340 vagas em março. E Taubaté fechou 44 vagas. Desempregado há quase um mês, o Alessandro está à procura de uma nova oportunidade para retornar ao mercado. Estava trabalhando, fui mandado embora, e para não perder tempo a gente já está correndo atrás de outra. Aí vi que tem uma vaguinha de controlador de acesso ali, vou tentar para ver a sorte, para ver se dá certo. Mas quem pretende ser reinserido no mercado de trabalho precisa ficar atento aos novos modelos de recrutamento e seleção, que são utilizados cada vez mais pelas empresas. Currículos virtuais com recursos de vídeo, por exemplo, andam em alta. Tem usado várias ferramentas, desde só portais, né, o que o jovem pode fazer, o cadastramento, que o candidato faz o cadastramento dele, e ele vai ter filtros para identificar o perfil do candidato mais aderente à vaga, e outras ferramentas também, como a gamificação, inteligência artificial, e inclusive também a gravação de vídeos aí. Então são ferramentas que chegou para o RH, que facilita a vida na hora de escolher o candidato certo para a vaga certa. Muitos profissionais têm utilizado as funções das redes sociais para expor os seus trabalhos e competências e também para atrair a atenção de recrutadores. No que já se tornou uma espécie de vitrine profissional. A estrutura de sites como Facebook e blogs, por exemplo, já se tornou um aliado na hora de entregar um currículo. Mas será que quem não se adaptar a essa nova tendência corre o risco de ficar fora do mercado de trabalho? Segundo o diretor da Associação Brasileira de RH no Vale do Paraíba, a chamada gamificação dos processos seletivos é uma prática cada vez mais utilizada pelas organizações para testar, por exemplo, a capacidade de tomada de decisão dos candidatos. No passado era comum você imprimir vários currículos e entregar em várias empresas e de porta em porta entregando o currículo. Hoje a maioria das empresas termina tendo um portal onde se faz o cadastro. É claro que ainda tem algumas empresas, a gente está falando do RH mais avançado, mas tem algumas empresas mais tradicionais ali que estão mais resistentes que termina que ainda está no RH 1.0, vamos dizer assim, que ainda termina fazendo um recrutamento mais tradicional. Mas é importante que todos os candidatos aí fiquem atentos às novas tendências de recrutamento e seleção. A novela do aumento na tarifa do transporte público em São José dos Campos continua. A Defensoria Pública pediu na Justiça a revogação do reajuste em vigor desde a última segunda-feira. A Defensoria alega que a Prefeitura não fez a auditoria anual do sistema e também não publicou o decreto determinando o aumento. O reajuste aplicado é de 3,02% e foi definido pela Justiça com base no IPC, o Índice de Preços ao Consumidor. Desde janeiro, o município tentava aumentar a tarifa em 4,66%, mas foi barrado várias vezes pela própria Justiça após ações da Defensoria Pública. Em entrevista hoje à Band Vale FM, o prefeito Felício Ramut considerou exagerada a posição da Defensoria Pública igual das gestões anteriores e destacou que apenas cumpre determinação da Justiça. Mais de 400 bispos do Brasil inteiro participam a partir de hoje da edição de número 57 da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, promovida pela CNBB em Aparecida. O encontro anual discute os rumos da Igreja Católica no Brasil e também mostra o posicionamento dos religiosos em questões que interferem na sociedade, como a reforma da Previdência. O presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, deu início aos trabalhos da Assembleia no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Este ano, os bispos definem a nova presidência da conferência, com mandato de quatro anos, além de revisar as diretrizes que orientam o trabalho da Igreja Católica no país. Os religiosos também devem se posicionar sobre assuntos de interesse da sociedade, como a reforma da Previdência. Em entrevista coletiva, Dom Guilherme Erlang, bispo de Lages, Santa Catarina, disse que a proposta apresentada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro preocupa a Igreja por retirar direitos dos trabalhadores. Temos que lutar para que o direito a uma aposentadoria digna seja assegurada. Nós reconhecemos que, às vezes, há necessidade de fazer alguns ajustes. É lógico, a sociedade é dinâmica e podem surgir necessidades, mas não que quem pague o preço sejam os trabalhadores e as trabalhadoras, especialmente aqueles que são mais fragilizados e que têm menos ganhos em seu salário. Foi aprovado em assembleia com os trabalhadores ontem à noite o acordo extrajudicial entre o Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba e a fábrica Novelles sobre o adicional noturno estendido. A medida que envolve cerca de mil pessoas entre atuais e ex-funcionários do turno, das 11 da noite às 7 da manhã, segue agora para homologação na Justiça do Trabalho. Antes, o adicional era pago apenas até às 5 da manhã. O acordo também inclui os minutos às horas extras do início e final da jornada que não foram pagas. Os pagamentos retroativos valem para quem foi contratado entre 1º de julho de 2013 e dispensados após 1º de abril de 2017. Depois do intervalo, entrega das declarações do Imposto de Renda chega a 100% na região. E ainda com o preço da gasolina nas alturas, cresce a procura por motos que, comparadas com o carro, gastam menos combustível. Hora certa para você, 7 horas em ponto. Continue com a gente, o Bande Cidade volta em instantes.